Não importa se você é estudante, médico, advogado, vendedor, dona de casa, atleta, cantor, a sua atividade vai ser mais eficiente, você vai fazer isso com muito mais energia, com mais vitalidade, com mais paixão, se você estiver bem nutrido. Então, se você quer ter o melhor desempenho, seja na sua atividade profissional, seja na sua atividade de lazer, junto com a sua família, junto com as pessoas que você gosta, ou se você quer mudar o mundo, se você quer se candidatar à próxima eleição, se você quer ser um líder espiritual, enfim, você vai precisar estar com um bom estado nutricional. Imagine um corredor, um maratonista, se ele estiver anêmico, ele não vai ter o mesmo desempenho de uma pessoa que está com um ótimo estado nutricional, que tem uma alimentação super balanceada. Então, nesse canal, Dicas da Nutricionista, eu, Andréia Torres, deixo semanalmente para você vídeos que te dão uma orientação acerca de algum tópico importante do mundo da nutrição, para que você tenha mais qualidade de vida, mais saúde, mais vitalidade. Para não perder nenhum vídeo, assine o canal. E se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos episódios, deixe o seu comentário que eu responderei assim que for possível e com o maior prazer.